Bomba! Flávio Dino em apuros. Como o pedido de impeachment pode mudar o seu destino no STF? Aqui nós temos dois pontos. Nós falamos hoje de manhã, né, sobre essa situação. Às seis da manhã nós estamos tendo um vídeo, falamos dessa situação de que poderia acontecer um pedido de impeachment do Flávio Dino por ele ter dado essa de malandro, né? Ele já acredita que é um juiz do STF, ele faz o que quiser, já não segue instruções nenhuma, já não segue mais nada. E aí os deputados levaram um bolo, ficando esperando o Flávio Dino, e não chegou. Então hoje, saiu agora há pouco, deputado aciona PGR contra Dino por crime de responsabilidade. Então agora existe o crime de responsabilidade, o deputado é um delegado, sabe de leis, colocou ali, e isso aqui, quais podem ser os problemas com o Flávio Dino? O que a gente tem que entender é o seguinte, então existem duas coisas aqui. Uma, será se ele vai ser impeachment? Dois, se não for impeachment, será se esse monte de cagada que o Dino está fazendo pode prejudicar em caso for apontado pelo Lula para ser o ministro da Suprema Corte venha a ser negado? É isso que nós vamos analisar aqui no vídeo de agora, tá bom? O nome é Fábio, galera do canal Vida Gringa, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilha esse vídeo com os seus amigos, joga lá. Vamos falar sobre isso, que é muito importante, não podemos esquecer do Brasil. E no finalzinho, eu vou falar sobre a questão, um pedacinho de Israel. Fábio, você acredita que quando é que Israel vai parar? Bem simples, eu acredito que Israel vai caçar todos, todos os terroristas de Hamas, até que nenhum deles existam mais. Desde o líder número um, até o cara fraquinho, o carregador de água deles. Todos serão eliminados. aí, o Egito vai, o Israel vai parar com isso. Porque isso é a determinação, isso é o povo de Israel. Eu vi várias pessoas saindo dos Estados Unidos, homens, soldados, esses sim, são soldados, que estão indo para a batalha contra os terroristas. São soldados, porque o que aquele pessoalzinho fez, aquilo ali não são soldados, não. São terroristas covardes que atacaram mulheres e crianças. Essa é a grande diferença. Então, vamos lá, diretamente, primeiramente, com esse assunto aqui. Galera, isso aqui é uma live, VaptVupt. Então, fica ligado aí. Daqui a pouquinho a gente termina. Preste atenção, porque é coisa importante que a gente vai mostrar para você, né? Vamos lá. Deputado aciona PGR contra Dino por crime de responsabilidade. Paulo Milisky, o PL, quer que o ministro da Justiça seja penalizado por faltar a audiência da Câmara dos Deputados. Deputado delegado Paulo Milisky protocolou na terça-feira, ou seja, hoje, uma representação na PGR, Procuradoria Geral da República, contra o ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, por ter faltado uma audiência na Câmara. Na reunião em questão, Dino foi alvo de 19 requerimentos para dar esclarecimento sobre diversos assuntos, em ofício. Enviados aos deputados, o ministro justificou sua ausência, afirmando ter providências administrativas inadiáveis, de acordo com ele, né? Relacionadas a uma operação policial. Bilisky afirma que, ao faltar a audiência, Dino incorreu em crime de responsabilidade. Na representação íntegra, o deputado menciona o seguinte dispositivo da lei, Federal 1079-50. São crimes de responsabilidade dos ministros do Estado à falta de comparecimento sem justificação perante a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra casa do Congresso, ao se convocar pessoalmente, prestarem informações acerca do assunto previamente determinado. Flávio Dino era esperado para uma reunião na Comissão de Segurança Pública em combate ao crime organizado na Câmara. Além de justificar sua ausência, alegando providências administrativas inadiáveis, o ministro sugeriu a realização de uma comissão geral em plenário, já que é alvo de vários requerimentos de convites de convocação. O interessante aqui é o seguinte, ele está sendo pedido para comparecer porque a gente vê que o Brasil virou uma bagunça, o Brasil, nós não temos nenhum plano de governo, a criminalidade no Brasil está ao maior hype, nós provavelmente vamos voltar a ter vários problemas no Brasil, porque o desgoverno, cadê o Brasil, não está sendo governado por ninguém. Na verdade é o seguinte, se o Brasil estivesse sendo governado por ninguém, estaria melhor. Mas, infelizmente, o Lula está aí, só prejudicando a nossa vida. Quer dizer, é uma coisa séria que as pessoas têm que entender. O Lula, ele é o incompetente. E o que o Lula está fazendo é destruindo o que está acontecendo. Vamos lá, continuar aí. Continuar aqui. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. O presidente da comissão, deputado Sanderson, do PL, afirmou que a reunião com o Dino foi convocada, cumprindo todo o dispositivo legais, constitucionais e regerimentais. Ele afirmou que a ausência do ministro é uma irresponsabilidade. A mensagem do ministro, justificando sua ausência, foi lida pelo deputado em reunião do colegiado. Segundo ele, o ofício foi recebido às 9 horas e 27 minutos. A audiência estava marcada para 9 horas. Olha só, pessoal. Olha isso. Então, você sabe que, de acordo com a lei, a lei fala isso aqui, são crimes de responsabilidade por ministro do Estado à falta de comparecimento sem justificativa. Só que ele fala assim, não, mas o Flávio Dino justificou. Ele justificou depois, não antes. Justificou depois. Quer dizer, você falta uma audiência e aí você justifica, faltou por causa disso. Aí é tarde, né? Você tem que justificar antes da falta. Não faltar e justificar. Segundo ele, o ofício foi recebido às 9 horas e 27 minutos e a audiência estava marcada para as 9. Anderson também disse que a agenda de Dino para terça-feira não tem compromissos oficiais previstos. Ou seja, aqui o deputado está chamando ele de mentiroso. Quem é que acha que o ministro é mentiroso? Levanta a mão aí. Bota a mãozinha aí. Você acha que o ministro é mentiroso? Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte. O Flávio Dino disse depois, porque ele sabe que não comparecer poderia ter um impeachment, poderia ser um crime de prevaricação, um crime de responsabilidade, desculpa. Então o que acontece? Aí ele teve que arrumar uma desculpa, a desculpa foi depois do horário da reunião e teve que criar algo. Só que eles olharam a sua agenda, não existia. Então é uma agenda ultra secreta, porque ninguém viu essa agenda. Esse que é o problema. Em 11 de abril, Dino já foi ouvido na Comissão de Segurança Pública na ocasião. A audiência foi encerrada antecipadamente, depois do bate-boca e discussão entre deputados tumultuarem a reunião. Dino tem sido alvo frequente de pedidos de deputados de oposição. O ministro também está previsto para comparecer a uma reunião à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, no dia 25 de outubro. Então, por exemplo, é aquela coisa, mas, Fábio, o negócio é o seguinte, Fábio? Uma na real. Eu não acredito que nada vai acontecer com o Dino, porque o Brasil virou uma palhaçada, as pessoas, realmente, as leis não são cumpridas, eles fazem o que eles querem, o Brasil virou uma bagunça. Pessoal, nós temos aqui, como a gente falou no vídeo da manhã, temos duas questões. Uma é ele poder ser criminalizado e impeachment, que seria sensacional. Duas é a gente mostrar para os senadores que ele não pode ser um ministro sindicado por Lula. Lembrando a você que os próprios petistas não são muito afim do Dino. Tudo que a gente consegue ler e perceber é que o Dino, ele gosta do Lula, o Lula gosta do Dino. Mas o Lula, o Dino, ele tem essa amizade ao Lula. Ele não tem essa lealdade ao PT. Então o PT tem medo de que o Dino, uma vez o Lula sendo uma carta fora do baralho, o Dino não venha mais ajudar o PT, porque ele não tem nenhuma lealdade ao PT. A lealdade dele é ao Lula. Então, será se os petistas vão votar para o Dino? Bom, tudo indica que sim. Mas, e agora, com tantos escândalos, com o trabalho horrível do Dino, se ele for escolhido por Lula, será se a direita também vai votar por ele? Os senadores de Centrão irão votar por ele? Será se isso vai acontecer? Então é questionamento que a gente tem, porque aqui são duas situações. Então a gente tem que torcer para que o Dino não vire um ministro da Suprema Corte. Tudo indica, tudo indica que vai acabar acontecendo. Mas, vamos lá. Então vamos para os Estados Unidos para a gente ver a questão dos Estados Unidos e Israel. Muitas pessoas me perguntaram, Fábio, você acha que quando é que vai terminar essa guerra? Então eu falei para você abertamente. Na minha opinião, pessoal, olhando para os analistas aqui nos Estados Unidos, Israel vai varrer Hamas do mapa. Hamas vai acabar. Vai acabar. Eles vão pegar desde o líder mais poderoso ao cara mais pequenininho do ranking do Hamas e serão aniquilados. Eu falei para as pessoas na live hoje mais cedo que um judeu rico, ele chegou em Nova York e ele botou 500 mil dólares e falou todos os soldados que estiverem indo para Israel passagem paga. O cara botou um cartão de crédito com 500 mil dólares. Na mesma hora, 250 soldados apareceram. voltando, eu botei para as pessoas, deixa eu ver aqui meu telefone, olha isso aqui. Eu botei para as pessoas lá no nosso grupo de WhatsApp, olha só esse vídeo aqui que eu botei para as pessoas olharem. Isso aqui é um avião cheio de israelitas. Então, aviões cheio de israelitas e é homem e mulher, soldado, mulher e soldado, homem e soldado indo para lutar porque o que foi feito foi uma coisa de monstro e esses monstros têm que ser eliminados. Entendeu? É aquela coisa assim, o cara fala assim, ah não, mas eles são como a mídia nojenta brasileira, a mídia porca, a mídia nojenta, dizendo que são soldados, não são soldados, ah são militantes, não são militantes, eles são terroristas. eu já expliquei para as pessoas, se eles fossem soldados e se eles estivessem lutando para um Estado, lutando por um povo opressor, eles teriam atacado outros soldados. a definição do terrorismo é causar terror, é atacar mulheres, crianças, atacar civis, eles atacaram os civis, atacaram animais, crianças, bebês, então não tem como essa mídia nojenta brasileira continuar dizendo que eles são soldados, que eles estão lutando, são oprimidos, isso aí só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, como falei para você, nos Estados Unidos, existe meia dúzia de gato pingado que vão na rua de maneira estúpida gritando pró-ramais, como também vão muitos em pró- Israel, estão certos, mas os políticos, eles não são malucos de serem pró-ramais. E aí, eu vi uma coisa muito doida, uma mulher, e aí essa mulher, cara, na verdade, para você, eu nem sabia que desgraça era essa mulher, mas eu quero mostrar aqui para você essa mulher doida, depois eu fiquei sabendo que é uma mulher que ela é uma, essa mulher aqui, ela é uma mulher que ela é uma atriz pornô, né, olha só, Mia Khalifa comemora ataques ramais, essa imbecil, quer dizer, olha o nível, olha o nível, a mulher é uma atriz pornô, aí perdeu todos os empregos, perdeu a boca na Playboy, perdeu a boca lá no outro negócio que ela também era, quer dizer, perdeu tudo, aí começou a chorar, dizendo que ela é pró isso, pró isso, cara, não existe no mundo uma pessoa que tenha tudo funcionando, que venha ver o que aconteceu com Israel e possa dizer ou possa estar do lado deles, é impossível, a não ser que você seja um monstro como esse, então você